A câmera cair aí, velho? Vamos lá pro outro lado Ah, acho que eu sei o que aconteceu O que? Ah, soltou ali, ó Soltou o vagão Gênios Vai, vai Soltou o vagão ali Vem bem devagar pra ele acoplar Genial, hein? Nunca vi isso, juro por Deus Soltou o vagão lá atrás ali no meio Por isso que ele voltou de ré Porque o certo é ele seguir ré Agora ele vai acoplar lá e vai seguir